Olá, estamos iniciando mais um programa da série Palavras Cruzadas, uma produção da Rádio e Televisão da Unicamp. Essa série de programas tem como objetivo trazer para você, telespectador, um debate amplo e aprofundado sobre temas da atualidade. E nada mais atual, para quase todo mundo, que discutir as mudanças que estão previstas agora pelo governo Temer, prometendo as mudanças na Previdência Social, ou seja, na Aposentadoria e na CLT, na Consolidação das Leis Trabalhistas. Para conversar comigo, enquanto eu sei que no estúdio da RTV, o Eliezer Mariano da Cunha, que é diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de Campinas e região, e também faz parte da Coordenação Nacional da InterSindical. Tenho como convidado também a Andréia Galvão, que é professora do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Ela é especialista em relações de trabalho e sindicalismo e autora, entre outros livros, do Neoliberalismo e Reforma Trabalhista no Brasil. E como meu último convidado, tenho o prazer de receber o Ricardo Antunes, que também é professor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, e autor de um livro hoje já clássico, que é Adeus ao Trabalho, Os Sentidos do Trabalho. Esse livro foi publicado na década de 90, não é, Ricardo? 95, Adeus ao Trabalho, e 99, Os Sentidos do Trabalho. Os Sentidos do Trabalho. Inclusive, esse livro do Ricardo já foi publicado em várias partes. Esse cara é conhecido no estudo sobre trabalho. Eu queria começar a nossa conversa aqui sobre um tema que está sendo a grande polêmica nas mudanças que estão previstas pelo atual governo Temer, que é a questão da terceirização. Eu acho que se fala muito, eu acho que as pessoas não entendem direito o que é essa questão da terceirização. Todo mundo fala, ah, todo mundo é terceirizado. O cara, ou é PJ, alguma coisa, se terceiriza os serviços. Todo mundo sabe que as empresas resolveram terceirizar os serviços, serviços de segurança, serviços de limpeza, de alimentação. As pessoas já estão acostumadas com isso. Agora, nas linhas de produção, o que quer dizer terceirização do serviço? Você quer começar, Ricardo? Posso começar. Talvez esse seja o ponto mais importante, mais difícil e mais nefasto que afeta hoje o mundo do trabalho. São muitos os problemas, mas talvez ele seja o mais difícil e importante discutir. Fundamentalmente, a terceirização é um processo onde as empresas, quer por redução de custos, quer para diferenciar os que trabalham dentro da empresa, os que trabalham fora, está certo? Quer para dividir também a unidade da classe trabalhadora, elas começam, isso é um processo que começou muito anteriormente, como você mesmo disse, no passado, terceirizavam-se muito as atividades de transporte, alimentação e limpeza. Quer dizer, as empresas transferem para empresas que elas contratam, que vão fornecer trabalhadores e trabalhadoras para a prestação de determinadas atividades que não estavam, digamos assim, no coração das atividades da empresa. Atividade fim, né? Essas são as atividades meio, atividade fim, a empresa faria com trabalhadores e trabalhadoras pelo regime de CLT e, está certo, as atividades, digamos, meio, digamos, de suporte, mas não fundamentais, eram feitas por terceirizados. O problema é que, como a terceirização é parte da engenharia do capital, ela, como eu disse, reduz custos, divide a classe trabalhadora. permite uma série de elementos que nós vamos desenvolver aqui entre todos os debatedores. Isso faz com o quê? Você cria uma situação onde a classe trabalhadora tem segmentos diferenciados. Na terceirização, os direitos são mais burlados, os acidentes de trabalho são maiores, está certo? O trabalho é mais intenso, também vamos tratar desses pontos aqui. E isso cria algo que é muito negativo para a classe trabalhadora. O que está em debate hoje, para a gente começar a rodada aqui, é que é uma medida que já se tentou anteriormente, que o governo Temer, não por acaso, está tentando introduzir goela abaixo da classe trabalhadora. Você tentou quando? Por exemplo, você tem com o Fernando Henrique, os primeiros passos disso, está certo? Na década de 90, você teve... Desde que o neoliberalismo entrou no Brasil, a partir de Collor, está certo? Depois, Fernando Henrique, você tem inúmeras tentativas de flexibilizar a legislação do trabalho, criando esse sistema dual que é muito negativo. Se você terceiriza o conjunto da classe trabalhadora, a pretexto de que vai dar direitos a esses setores, você está trazendo uma precarização muito profunda e muito profunda a precarização que você está incutindo no universo do trabalho. Portanto, terceirizar não interessa para a classe trabalhadora. Por isso que os trabalhadores e as trabalhadoras não defendem a terceirização. E os sindicatos que têm vínculos reais com as classes trabalhadoras também não defendem. Quem defende duramente, está tentando impor ao país, é o empresariado. Eu queria recuar um pouco, dar um passo atrás, para a gente pensar o que sustenta esse tipo de proposta. Quais são as concepções, quais são os pressupostos que orientam esse tipo de proposta? Para a gente entender a relação entre o neoliberalismo e essas propostas de reforma trabalhista que estão sendo feitas, que visam desregulamentar direitos, que visam flexibilizar. São palavras que vão sugerindo o encaminhamento desse processo de mudança. Flexibilização significa o quê? Significa reduzir para pior, quer dizer, tirar direitos. Não se trata de aumentar direitos, de acrescentar direitos. Porque a palavra engana. Flexível é uma coisa que vai para um lado ou para o outro. No caso do direito do trabalho, flexível é para retirar, é para piorar. E esse processo de retirada pode ser feito seja com a anulação de leis, com a supressão de leis, seja com novas leis. Então, a ideia de desregulamentar, tanto significa retirar leis, como introduzir novas leis que visam essa contratação, essas formas de contratação precárias, como a terceirização. Então, para pensar um pouco o que significa terceirizar, ou esses contratos precários que estão sendo propostos, agora mesmo, teve a notícia de que o Temer está propondo um contrato, quer dizer, o ministro do Trabalho está propondo um contrato eventual, um contrato por produtividade. O que significa esse tipo de contratação? Que ideia é essa de modernização? Qual é a necessidade de modernizar a CLT? Aumentar jornada de trabalho de 8 para 12 horas. Aumentar jornada para 12 horas. Por que se fala tanto disso? Por que se fala que a CLT é obsoleta? Que a CLT é uma legislação que tem mais de 70 anos e que, portanto, precisaria ser alterada para dar conta das novas condições de produtividade, de competitividade internacional? Só para lembrar que, antes da CLT, as pessoas trabalhavam 14, 20 horas por dia, está certo? A CLT veio para regulamentar essa supra-exploração também que tinha, né? Eu acho que é bom para ouvir e entender isso, porque as pessoas esquecem a história um pouco, né? Não, porque é um processo de volta ao passado, né? Exatamente. O que se fala de modernização, na verdade, é um recuo ao século XIX, né? É uma tentativa de voltar... Está me chamando a atenção que essa modernização estamos recuando ao século XIX, né? É isso, né? Então, a ideia de modernizar é retirar direitos universais, né? Porque se você estabelece uma jornada de trabalho de 8 horas diárias para todos os trabalhadores, você está estabelecendo um patamar que vale para todo mundo. Se você fala, não, pode ser que para alguns setores seja necessário trabalhar mais, 12, depende do setor, depende do tamanho da empresa, depende do ramo de atividade econômica no qual essa empresa está inserido, você já está diferenciando direitos. Então, modernizar, na verdade, significa reduzir direitos, né? Retirar direitos que estão garantidos por lei e significa diferenciar direitos entre trabalhadores. Eu queria destacar uma questão que está sendo colocada aí por parte do governo e dos ministros que estão defendendo essa ideia. é uma questão que é enganosa, porque eles utilizam uma palavra, um palavreado de conteúdo que parece que é bom. Por exemplo, valorizar as negociações. E tem uma parcela no movimento sindical que também incorporou essas palavras como coisa moderna e de avanço. Na verdade, não tem nada de moderno e nada de avanço. Valorizar as negociações. Ou seja, agora a lei não vai impedir. Você vai poder negociar. O importante é ver o que está por trás. Porque na atual legislação trabalhista, que a gente questiona, e tem muito o que questionar mesmo ainda, alguns pontos do Getúlio Vargas, Mas, na atual legislação, a lei diz o seguinte, dá uma proteção mínima para todos. A partir daí, a organização dos trabalhadores, o sindicato organizado, comprometido, classista, tem a liberdade para avançar. O que eles estão fazendo hoje é o contrário. É tirar essa garantia mínima. Com a fragilidade, está certo, do sindicato e com a ofensiva das empresas, você vai descer para baixo da linha d'água. O objetivo deles é retirar ainda algum pouquinho que a lei garante. Porque, por exemplo, é muito claro. Fazer a reforma e mexer na jornada de trabalho. Qual é a questão concreta que os empresários estão falando? O trabalhador hoje, em função da garantia que ele tem de lei, está certo? Se tem produção, ele está lá na fábrica, está trabalhando, está ganhando. Se, por um motivo qualquer, não tem produção, ele está ganhando. O terceirizado, como vai acontecer isso? O descanso remunerado, ele está ganhando. Não, na flexibilização, aí tem a questão do terceirizado e o não terceirizado. A reforma trabalhista, ela vai pegar tudo. Não é? Ah, tá. Ela vai pegar tudo. Ah, essa é a questão. É claro, é claro. Eles querem o seguinte, é quase um tipo do PJ mesmo. Dá valor. Se você for ver, tem quase a mesma ideia. Então, as empresas... PJ é pessoa jurídica. Cada um tem a sua empresa, é isso. Cada um tem nota fiscal. Na terceirização vai ser um pouco isso. Terceirizar. Normalmente, qual é a ideia? E isso é concreto. Uma empresa que produz carro, está certo? Todos os trabalhadores em função da produção do carro, que o carro é inteiro, não é? O carro tem a montagem do pneu, das peças, ele tem plástico, não é? Ele tem os bancos e na fábrica tem as limpezas, não é? Tem a limpeza, tem a comida no restaurante, tem o trabalhador da segurança do trabalho, tem a portaria, tem o pessoal da área de saúde. Tudo isso é um conjunto de trabalhadores, da classe trabalhadora, em função da produção do veículo. Ele, então, logo, a ideia é a poderosa empresa, o conjunto da empresa que tem força, que tem poder, que é uma gigante, ela é a contratante desses trabalhadores. Então, isso tem um ponto positivo nesse aspecto. Os trabalhadores não estão divididos, eles são um conjunto de trabalhadores com diversas atividades para o objetivo de construir um automóvel. Na medida que terceiriza, está certo? A empresa poderosa, grande, responsável por isso, tira a sua responsabilidade. Agora é dos núcleos, das pequenas, do micro. Então, logo cai, rebaixa salário, aumenta a jornada, precariza o serviço, o restaurante nem sempre é o mesmo, até o restaurante divide. Trabalhador de uma empresa terceirizada, às vezes, não participa, não frequenta nem o restaurante. Vestuário, o vestuário é outro, até transporte é outro. O sindicato se divide, são vários sindicatos e tem algumas categorias terceirizadas que a gente nem sabe, é um sindicatão aí. Então, o objetivo da empresa é reduzir o custo. E onde é que vai reduzir isso? Vai reduzir em cima dos trabalhadores. Na questão trabalhista e a flexibilização é a mesma coisa, porque não tem mais jornada. Se a empresa está precisando, você vai trabalhar, está certo? Não tem mais 40 horas, 40 horas, 50 horas, até 80 horas, como estão dizendo, sugerindo. Se tem pouca produção, você vai trabalhar 30 e 20 horas e você vai receber pelaquela quantidade. Tem até proposta aí de trabalhador trabalhar só sexta, sábado e domingo. Está certo? Então, então... Se você me permite, antes, só uma coisinha, Eliezer, que eu acho que é importante a gente insistir nesse aspecto, porque a flexibilização, você está dizendo, bom, tem um patamar mínimo que a negociação, ela pode aumentar o que está colocado na lei. Então, essa ideia da prevalência do negociado sobre o legislado, ela existe se a gente pensa em termos de aumentar, de acréscimo ao que a lei garante. O que se coloca com essa ideia de prevalência do negociado sobre o legislado, na verdade, é a proposta de derrogação da lei. Quer dizer, a negociação, ela pode simplesmente desdizer, desfazer aquilo que a lei garante. Tem uma conversa anterior aqui, que eu estava conversando, antes de gravar o programa, que eu queria dizer, uma coisa é o acordo que, vamos dizer, o sindicato tenta fazer, vamos dizer, na questão do 13º salário que nós estávamos falando. A empresa, não, eu só pago metade, depois eu pago outra metade. Tudo bem, pode negociar o sindicato com a empresa, mas isso não tem validade jurídica, está certo? O que você está falando é que, nesse tipo de negociação, passa a ter uma validade jurídica. Sim, e a ideia de segurança jurídica é um dos argumentos que justificam a reforma. E acho que é bem interessante pensar nisso. Porque, eu faço esse acordo, mas ele não vale juridicamente, ele não vale para a TCLT. A empresa paga metade, se o cara entrar na justiça, ele entra e ganha, e ela tem que pagar. Na medida que você tem um negociado sobre o legislado, você já tem uma... Agora, é muito interessante essa ideia de segurança jurídica pelo seguinte, a reclamação patronal é que há um excesso de leis no Brasil. Quer dizer, qual é a proposta de reforma, que na verdade é uma contra-reforma, porque ela visa retirar direitos. É que há um excesso de leis, a TCLT é obsoleta. Então, precisamos garantir a prevalência do negociado sobre o legislado. Agora, se há um excesso de leis, como que a gente pode falar de insegurança jurídica? As leis, elas existem. A questão é que elas não são cumpridas. Exatamente. Deixa eu pegar um ponto só, que eu acho que, para enfatizar esse aspecto, governo nenhum diz, quando quer destruir direitos, que vai destruir direitos. Nenhum governo. Você pega o governo holandes na França, ele está destruindo. O governo holandes está acontecendo agora. Nós estamos falando, nós estamos assistindo. O governo socialista faz isso na França. Isso, na França. E aqui também. Então, veja, o fundamental para desmascarar esse projeto é o seguinte, eles dizem, nós queremos trazer direitos para os terceirizados. Então, os terceirizados ouvem isso, os terceirizados, as terceirizadas, dizem, bom, ele vai trazer direitos. Só que, já existe terceirização no Brasil, isso inclusive é permitido pelo Tribunal Superior do Trabalho, que tem uma súmula que trata disso, o 331, e exatamente nas áreas terceirizadas, que a burla é o constante. A regra, está certo, é burlar a legislação. Então, é evidente, todas as pesquisas acadêmicas mostram isso. As pesquisas patronais não têm rigor científico. É uma outra lógica. As pesquisas acadêmicas mostram que... Aonde burla. É, aonde burla, exatamente. Quer dizer, você tem, então, o descontrole de tal intensidade que você tem mais acidentes de trabalho, mais doenças, mais mortes. Então, e eles são, isso está nas atividades, por exemplo, trabalhadores de energia elétrica, petróleo, indústria química, em tantas outras. Empresas que não pagam previdência, empresas que fecham e não pagam... E quando os trabalhadores, acontece isso, a burla, primeiro, o terceirizado, o terceirizado, ele não tem condições de ir à justiça do trabalho. Porque ele não recebe, ele não consegue, ele não tem sindicato em geral que o representa. E quando ele entra na justiça do trabalho e consegue ganhar uma causa, o que é raro, é pequeníssima a participação, a possibilidade de recorrer. Muitas vezes essa empresa de terceirização já fechou, porque ela burla, abriu com outra denominação, outra razão social. Essa é uma outra discussão, um outro programa no Brasil, porque não pega pelo CPF do dono, pega pelo CNPJ. Essa é uma discussão. Não, eu vou ter que encerrar, não vou ter que encerrar esse bloco do Palavras Cusadas agora, que meu tempo já esgotou, e eu recebo aqui o Eliezer Mariano da Cunha, dos sindicatos metalúrgicos, a Andréia Galvão e o Ricardo Antunes do IFIS, que nós estamos falando sobre as mudanças, a série T, a série T e a previdência, a aposentadoria. Nós voltamos já, já com o programa para continuar discutindo essa questão da terceirização. Até já. Olá, voltamos com o segundo bloco do Palavras Cusadas de hoje, que tem como tema mudanças na previdência e na série T. Eu recebo aqui nos estúdios o Eliezer Mariano da Cunha, do Sindicato dos Metalúrgicos de Campinas e região, Andréia Galvão e o Ricardo Antunes. Bom, eu queria fazer essa pergunta agora, começar com o Eliezer, dizendo assim, nós estamos discutindo dessa questão da terceirização, discutimos que tem a terceirização hoje já praticada, com segurança, tem uma indústria. A segurança é terceirizada, a alimentação é terceirizada, o transporte é terceirizado, mas a atividade de fim não é terceirizada. Do chão de fábrica lá, engenheiros, operários, ainda não é. E uma das coisas que prevê a lei é terceirizar essa atividade de fim. O que é que mude, o que é que você vê com essa mudança que eles pretendem fazer na lei? Muda muito, muda muito. Hoje, nesses últimos 20 anos, digamos assim, talvez um pouco mais, mas eu acho que nos últimos 20 anos é bem marcante, a terceirização avançou muito, avançou bastante. Não encontra nem uma dessas categorias que foram terceirizadas, não encontra trabalhadores nessas condições, dizendo que melhorou. E por incrível que pareça, e isso é muito bom, não encontra nenhum trabalhador da empresa fim, que trabalhando junto com aquele setor que já foi terceirizado, acha que melhorou para o outro e que ele poderia também estar naquela condição. Enxerga a piora. Quem já está na condição de terceirizado, sente na pele, em todos os aspectos, nas condições salariais, na jornada de trabalho, na segurança do trabalho, nas condições sociais, tudo piorou. E o que ainda está na operação, na função de empresa fim, sabe dessas condições, dessa situação. Ele não quer. Ele não quer. Sem falar da divisão dos trabalhadores, que é um dos objetivos fortes. Esse é um dos objetivos. Esse é um dos objetivos fortes do contratante. na divisão de organização dos trabalhadores, que cria uma grande separação, mas, para a empresa, ela já percebeu o resultado disso, que agora ela quer terceirizar, inclusive, o núcleo da empresa. Ela quer terceirizar porque já foi vitorioso e já trouxe vantagem para ela, naquele setor chamado, talvez, secundário. Agora quer terceirizar. Ou seja, todo o setor na empresa serão terceirizados, se cada gente não... Uma das coisas que você está se dando, para entender um pouco, numa linha de produção, o cara que está montando o carro, você terceiriza cada setor dessa linha de produção. Terceiriza. Não é isso? O cara que vai montar o teto, o cara que vai montar o banco, o cara que vai montar o pneu, ao invés de ser contratado pela empresa, são várias terceirizadas trabalhando nessa montagem. Deixa eu fazer só um parênteses aqui, de um ponto que eu acho que é muito importante. O que o empresariado dizia há 15 anos atrás? 20, 15, até 10 anos atrás. Vamos terceirizar as atividades meios, para a gente qualificar a nossa atividade fim. Muito bem, terceirizaram. Como mostrou muito bem a Eliezer, expandiram a terceirização ao máximo. Agora, eles diziam, vamos terceirizar a atividade fim. Mas o argumento que eles usavam, há uma década, década e meia atrás, de que a atividade fim deveria ser especialidade da empresa. Mostra que é burla, é falácia, é engodo. O que quer, o que se objetiva é destruir a relação de trabalho fundada em contratação, em direitos, que a classe trabalhadora brasileira luta, desde, se a minha memória me lembra bem, em 1858, quando está documentada a primeira greve por direitos do trabalho no Brasil. É destruir. Porque, senão, o empresariado dizia, não, está bom a terceirização na atividade e meio. Para os trabalhadores, ela é nefasta, ele mostrou bem. Mas aí mostra, muito claramente, a falsidade de um projeto. É lucro, é vantagem, é subtrair direitos e dividir a classe trabalhadora. Inclusive, eu quero pegar um setor mais de ponta da empresa. Digamos que, numa empresa grande, numa indústria grande, eu vou citar um exemplo, numa indústria automobilística, ela tem lá 30 engenheiros. 30 engenheiros. Ah, mas esse não pode? É lógico que pode. Terceirizar, inclusive, a engenharia. Pega um desses engenheiros, vai montar uma empresinha, arrumar um CNPJ, está certo? É, e a empresa grande, montadora, vai contratar esse cara que tem um conjunto, um grupo de engenheiros. Vai contratar ele. O salário desses engenheiros vai cair para um terço. E faz isso, pode fazer. Ele exerce. Na linha de produção e na linha indireta. Pelo PLC 30 2015, que é o antigo PL 4.330, que propõe a terceiração, você pode terceirizar piloto de aeronave. Entende? Porque ela não restringe mais. Nós podemos ter pilotos de grandes empresas de aeronave sendo pilotos terceirizados. Ricardo, você falou uma coisa. Não há restrição. Você falou uma coisa. Não sei se você não comecei esse bloco, o bloco anterior. Porque eu acho que ele é fundamental. Eu me lembro quando aconteceu essa coisa, quando a Inglaterra privatizou os trens e começaram a ter muitos acidentes. Porque eles terceirizaram o pessoal que fazia o controle de trem. E aí começou a ter um monte de acidentes. E uma das denúncias foi justamente que a atividade de fim foi relegada para a terceirização. Para mim, o que você falou, e eu acho que eu inserir, é a questão da segurança do trabalho, que você perde essa questão da segurança na questão da terceirização. Eu queria falar um pouco sobre a questão do legislado. Eu acho que aí está uma pegadinha. Como é que é? Infelizmente, uma boa parcela dos sindicatos, dos trabalhadores, aí é um problema que tem na nossa classe, é um problema da nossa classe, nós temos que resolver isso. Não é? Mas o negociado já existe. Assim como tem também o legislado. O que tem de novo nisso? Se já existe legislado, se existe negociado. Por exemplo, a jornada de trabalho é 44 horas na legislação. Perfeito. Mas nos acordos de diversas categorias, e eu faço parte de uma delas, as empresas, uma quantidade enorme de empresas na categoria e na base que eu participo, tem jornada de 40 horas. Que mal tem nisso? Nós organizamos os trabalhadores, negociamos com a empresa, a jornada é de 44 horas na legislação, na Constituição, a nossa jornada, em um conjunto de empresas, são de 40 horas. Não tem problema nenhum nisso. Está certo? Não tem problema nenhum nisso. O que que querem fazer? O que que querem fazer? O problema é que, diante de alguns períodos de crise, essa coisa se agrava mais, eles querem o poder, a empresa, o contratante, quer o poder e o direito de negociar para baixo daquilo que já é garantido por lei. Hoje a lei não permite. O problema é esse. A Constituição não permite você retirar direito. O mínimo é o que está lá. Mas se você me permite, Eliezer, um comentário sobre a questão da jornada, é que, apesar da jornada ser de 44 horas semanais, a gente tem o banco de horas. Há várias formas de flexibilização da jornada que já permitem... É outro tempo. Flexibilização é outra... Está dentro do conjunto, mas ele tem outra ideia. Então, mas isso já permite o trabalhador trabalhar mais do que a jornada legal sem ganhar por isso, porque não se paga hora extra. Sim, só que... E menos quando ele não quer trabalhar, menos que ele vai ficar devendo. É, ele fica devendo. Só que, vejam aí, esse negócio de flexibilização, ela é a mesma coisa do negociado. Não tem nada de novo. Hoje não pode fazer acordo, hoje não pode implementar a jornada flexível se não tiver acordo, obviamente. Se não tiver acordo. Está certo? Então, essa jornada flexível ela é um meio passo. Já deram um meio passo. Que ela já existe realmente como o André está falando. É, mas querem avançar mais. Querem avançar mais. Porque o fato de você ter o acordo feito com o sindicato podendo ser de redução de direitos, numa situação de crise como essa, as empresas ganham força, ganham muita força. Vai pressionar os trabalhadores, vai pressionar o sindicato. O sindicato vai fazer acordo reduzindo salário, reduzindo direitos, aumentando a quantidade de jornada de acordo com a produção da empresa. Com o aumento do mercado. E os trabalhadores não poderão entrar na justiça porque isso já foi legalizado, né? Então vai ser legalizado. Esse é o problema. Mas tem um aspecto, Elisar, que eu acho que é também importante a gente considerar para pensar por que os sindicatos entram nessa, né? Por que muitos sindicatos embarcam nessa lógica, né? Bom, a gente teria que discutir o perfil político ideológico de cada sindicato. É um problema de concepção. Aí é um problema de concepção de classe. Sim, mas além disso, eu acho que tem uma questão que é ideológica, que atravessa diferentes perfis de trabalhadores e de sindicatos também. porque se fala e se usa um argumento que tem uma capacidade de convencimento que é importante a gente desconstruir, que é a ideia de justiça social, né? Porque se fala de modernização da legislação ou de adequação da legislação, por quê? Se diz que o bom desemprego no Brasil está crescendo, a informalidade no Brasil ela é historicamente elevada. E que se a gente tiver menos direito ou a possibilidade de negociar os direitos, mais trabalhadores poderão ter direitos. É uma colácia completa. Essa é a ideologia do momento. Eu acho que essa é a ideologia do momento E a gente precisa desconstruir isso. Porque muitas vezes os trabalhadores ingenuamente pensam, é verdade. Eu preciso fazer o acordo porque esse não vou perder o direito. Deixa eu dar um exemplo disso que acho muito importante o que a Andrea está falando. Onde normalmente você tem três, quatro trabalhadores seletistas, vamos dizer, quatro trabalhadores seletistas, dois ou três trabalhadores terceirizados podem realizar o trabalho desses quatro. Está certo? Por quê? Porque os trabalhadores terceirizados, trabalhadores e trabalhadoras, as mulheres têm mais penalização, mais exploração ainda, frequentemente a dupla jornada. O que acontece? Três terceirizados fazem o trabalho de quatro. Então, se você tem 12 milhões, 13 milhões de terceirizados ou teve esse valor, ou se existe esse número, aqui nós não vamos discutir, porque é muito difícil saber o número efetivo de terceirizados e terceirizadas do Brasil, muito bem. Significa que você desempregou 14, 15 ou 16 milhões. A terceirização desemprega, ela não emprega, ela emprega uma parte minoritária de uma parte majoritária que ela desemprega. Eu queria dar um último exemplo que eu acho vital. Tem uma experiência na Inglaterra que assula o empresariado global, inclusive o nosso, e já está presente aqui. É um com modalidade de contrato que se chama Zero Hour Contract, contrato de zero horas. Significa assim o seguinte, é significa o seguinte, eu contrato você, eu, um aplicativo que é uma empresa, contrato você, que pode ser um médico, um enfermeiro, um professor, um eletricista, um motorista como o Uber, etc. E você fica com o seu celular aguardando o meu chamado. 24 horas hoje, chamado, você tem uma relação de contrato comigo de zero hora. Você não é obrigado a prestar nenhuma hora obrigatoriamente, nem eu sou obrigado a exigir que você preste. Então você está aí com o seu celular ligado, eu te chamo um dia, nada, 24 horas, segundo dia, 48 horas, no terceiro dia você recebe um chamado. Está certo? Você vai e presta esse serviço depois de 72 horas esperando, realiza em duas horas, pode ser uma consulta médica, você é cuidadora do trabalho do CAR, como se chama em inglês, do cuidado das necessidades, pode ser eletricista, pode ser motorista de transporte privado, o que for. Você recebe uma hora ou duas horas, trabalha por duas horas, recebe por este contrato de trabalho e ficou 70, 71 horas esperando disponível o trabalho. e só para terminar, isto as grandes corporações já usam no Reino Unido e em várias partes do mundo e já tem aqui, quando nós chamamos uma empresa de seguro, vem arrumar na minha casa que eu tenho uma, por hipótese, se temos uma companhia de seguro, o que for o setor elétrico, o que acontece? A empresa de seguro chama o eletricista que é o contrato de zero. É o famoso consultor, né? É o famoso consultor. É o trabalho sob demanda, né? Isso. Isso é a aparência de um trabalho autônomo, que é um trabalho disfarçado e desprovido de direito. É isso que eu tenho que fazer. Isso me faz lembrar aquelas empresas da Idade Média que só funcionavam, quer dizer, o mercador passava, ele levava a lã, na volta ele pegava a outra e vendia. E dizem que isso é moderno. Dizem que isso é moderno. Mas eu também queria pegar só uma coisinha, é um detalhezinho aqui em relação ao que o Ricardo acabou de falar, que é o seguinte, esse tipo de contrato, ele existe não só no setor privado, ele existe no Brasil, no setor público, porque na escola pública, no estado de São Paulo, tem professor que fica à disposição e não recebe. E esses contratos novos... Antigamente chamavam professor substituto, não sei como que chamam. Pois é, e eles não recebem. E esses contratos novos que o governo quer implementar, contrato intermitente, eventual, com produtividade, é a mesma coisa. Então o cara vai receber o salário dele, a remuneração vai estar associada à quantidade de horas que ele trabalhou e os direitos, se existir algum direito, serão proporcionais. Então, assim, um terço de férias, bom, um terço de férias é proporcional Eu só quero fazer uma pergunta, Ricardo. E nessa coisa, não existe nenhum acordo, inclusive, de questão médica, de apoio médico, nada disso. Ele não tem direito a absolutamente nada. Porque a legislação, o que diz a CLT, quer dizer, o cara tem que ter lá os benefícios que são típicos. Não, se você trabalha doze... Se você morre prestando serviço, é um problema sério. Se você trabalha doze meses numa jornada padrão de trabalho, você tem direito a um mês de férias com um terço de acréscimo. Se você trabalhou dez horas por mês durante cinco, seis meses, você vai ter direito a quê? E a mentira é o seguinte, alguém pode dizer, mas você aceita esse contrato porque você quer? Não, você aceita esse contrato porque é o único emprego que está aparecendo. Ou seja, é o desespero, é o subemprego, é o emprego disfarçado, é a exploração de sal. Eu acho que a gente... E aí é um problema porque eu penso que a gente não pode, essa discussão não pode ser, nesse caso da relação, e isso é um problema de relações, do trabalho, não dá para discutir só do ponto de vista material, porque o que estão vendo é do ponto de vista material, do negócio. Não é? As pessoas, os trabalhadores, só têm força de trabalho. Se essa força de trabalho dele não tiver minimamente... Se não souber vender corretamente... Não, não é um problema de... Se não tiver condições... Se não tiver condições... Ele morre, é um problema social. Então, as pessoas precisam ter o trabalho e o trabalho precisa ser remunerado e bem remunerado, porque qual é o problema? Ah, tudo bem. O importante é trabalhar, ter todo mundo trabalhando, não é? As empresas procuram regiões ou países onde a legislação é mais precarizada. Então, é uma classe de trabalhadores mais empobrecido. Mas é isso que nós vamos querer? As maquiladoras do México... Vai no México! Outro exemplo, Vai no México! Haja empresas globais de aviação que contratam pilotos nesses países onde há uma desagradamentação do trabalho. Como o piloto trabalha nessas companhias, ele circula pelo mundo voando, ele é contratado aqui onde não há legislação protetora do trabalho. É burro atrás de burro. Vamos no México! É isso que nós queremos? É isso que nós queremos? Então, o importante é que todo mundo, é que mais gente esteja trabalhando. É claro que é importante esteja trabalhando, mas para que tenha mais emprego, nós vamos precarizar? É mais acidente? No México não tem férias. O discurso... O salário do México é... O discurso perigoso aí, e como ele lembrou bem, é que o trabalho é um valor. É um valor. O trabalho não é... O trabalho não deveria ser valor de troca. O trabalho é um valor. Você tem que pensar na... Quer dizer, é uma forma de constituição do indivíduo, dos homens e mulheres. Viver, produzir, trabalhar, ter tempo livre fora do trabalho. Por quê? A sociedade não pode... A legislação, a ser entende, diz isso. Você tem direito ao seu lazer. Só que se você destroça esse valor e não permite sequer a possibilidade de ter trabalho, você está jogando nos moções de indigência essa massa... As mudanças garantem a proteção do negócio. Porque ele tem toda a flexibilidade para ele fazer e desfazer na hora que ele precisa e quer. Mas acaba a proteção da força de trabalho. Então, esse é o problema que nós temos Por isso, essa ideia da segurança jurídica, a gente precisa bater nessa tecla que é a segurança jurídica para quem? É para quem? Não é para o trabalhador, porque o trabalhador é protegido pela legislação, a segurança é para a empresa. Então, ela pode, inclusive, escolher quem que vai trabalhar mais barato. A empresa quer a segurança jurídica para continuar praticando a burla. Para aprofundar a exploração, na verdade. Para fazer a burla. A conversa vai ter uma... E nós temos que fazer um intervalo, já passou o nosso terceiro bloco. Vou ter que encerrar. Nós voltamos já já com o último bloco do Palavras Cruzadas que nós estamos falando aqui sobre mudanças na Previdência e na Série T. E eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da RTV a Andréia Galvão, o Eliezer Mariano da Cunha e o Ricardo Antunes. Nós voltamos já já. Olá, começamos o último bloco do Palavras Cruzadas de hoje que nós temos como tema Mudanças na Previdência e na Série T. E eu recebo aqui nos estúdios da RTV o Eliezer Mariano da Cunha, que é diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de Campinas e Região, o Ricardo Antunes, professor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas e Andréia Galvão, também professora do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Esse bloco vamos concentrar o seguinte, na questão da mudança da Previdência que o governo vem anunciando. E aí, uma das coisas que foi anunciado por esses dias é que todo mundo vai, a idade mínima para a aposentadoria é 65 anos. E ela só não pega quem já tem mais de 50 anos quando a lei for assinada, aprovada. Provavelmente deve ser no ano que vem. O que eu queria ouvir vocês um pouco. Vamos começar aqui com o Ricardo. Olha, digamos, esse conjunto de medidas é explicativa também da Previdência. Se nós fôssemos começar no sentido mais geral, em uma questão decisiva e elementar, qualquer criança entende. Nós temos hoje, em escala global e brasileira, está certo? uma massa sobrante, uma massa desempregada ou subempregada que se conta nas centenas de milhões, está certo? Ou mais, quando você olha o cenário... O mundo global. Muito bem. Então, não seria muito difícil imaginar, se nós quisessemos uma sociedade com o mínimo de sentido humano e social, que essas, ao invés de você prolongar a jornada de trabalho e você aumentando o tempo de apresentadoria, você reduzisse para que você tivesse mais gente trabalhando. Então, ela é uma aberração que só explica porque tem 400, 600 transnacionais, corporações poderosas que dominam o mundo e o trabalho é como se fosse uma sanfona, para lembrar o nosso mestre genial lá do Baião, aumenta e abaixa a sanfona. Então, é o momento de ampliar quando você deveria reduzir a jornada de trabalho, o tempo de trabalho e a longevidade no trabalho. Então, a batalha, se você quisesse ter a redução efetiva de desempregados, porque se você vai prolongar a jornada, você vai desempregar mais gente. Primeiro ponto. Segundo, é uma falácia, mais uma, de que a Previdência é deficitária. Deficitária é o juros da dívida que os Estados pagam, esse é deficitário. Ninguém discute quanto do PIB brasileiro vai para o pagamento da dívida pública e dos juros exorbitantes, os mais altos do mundo. Está certo? Então, esse é o segundo elemento. Ninguém toca, é como se juros fossem negociáveis. E por que ninguém toca no juros? Porque o sistema financeiro é que domina os governos, o sistema financeiro é que domina a política econômica, o sistema financeiro é que impõe essa lógica. Três. Está certo? Quando você fala em idade mínima de aposentadoria, vamos dizer 65 anos, é muito diferente 65 anos para um filho de classe média, ou das classes ricas, das classes burguesas, que estuda até os 25 anos, vai fazer seu pós-graduação, volta, começa a trabalhar com 25, 26 anos, 27, 28 anos, um emprego tranquilo, está certo? Com atividades não brutais. Esse, então, começa aos 25, aos 30, termina aos 65. E um trabalhador e uma trabalhadora rurais, está certo? Que começa a trabalhar com 5, 6, 7 anos de idade e que, quando ele chega com 65, ele tem um corpo destroçado. Na indústria do açúcar, em São Paulo, a média de corte diário da cana é de 10 a 12 toneladas de cana por dia. Houve um caso de um operário padrão, incentivas, e hoje, muitas das usinas pagam por produção, eles almoçam 15 minutos para, em vez de uma hora, para poder produzir mais e ganhar, porque eles precisam do salário. teve trabalhadores que, digamos assim, chegaram a produzir muito mais toneladas de canas por dia e, com 30 anos, tem um corpo produtivo destroçado. Então, a questão vital aí é a seguinte, o que faz com que você possa garantir que um que começa com 5, 6, 7 anos tenha a mesma idade de aposentadoria do que aquele que começou com 25, 30 anos? É uma completa falácia de novo e é, de novo, atacar os direitos sociais do trabalho. Eu queria acrescentar um aspecto, pensando em termos da reforma da Previdência, que, assim como a reforma trabalhista, não é um tema novo. Não é tema novo. Não é novo. Houve uma reforma da Previdência no governo Fernando Henrique, houve uma reforma da Previdência no setor público, no setor privado no governo Fernando Henrique, com o fator previdenciário, no setor público no governo Lula. Agora, essas propostas de reforma sempre reaparecem com mais intensidade nos momentos de crise. E o que que se sustenta? Quais são os argumentos que vão justificar? O Ricardo tocou em alguns deles. A ideia da falência do sistema público, a falência do regime geral da Previdência Social. A ideia de que... Então, esse é um argumento, digamos, fiscal, de lado em financeira. Mas ele é o centralizador do debate. É um dos elementos. É um dos centralizadores do debate. Porque são três, a meu ver. O segundo elemento é uma questão de gestão, que é o argumento neoliberal. O Estado, ele é ineficiente para gerir. Então, o que a gente faz? A gente transfere para o setor privado aqueles que podem pagar uma posatadoria complementar. Porque aconteceu no Chile, né? E aconteceu no setor público também no Brasil. Com os novos funcionários públicos que têm agora uma aposentadoria complementar. Por quê? Porque você não se aposenta mais pelo salário. Tem o teto. É o teto do regime geral que vai também para o setor público. E o terceiro argumento é o argumento de ordem demográfica. A ideia de que, bom, tem mais pessoas idosas do que pessoas novas. Você tem um decréscimo, um envelhecimento populacional, um decréscimo nas taxas de natalidade. Como você vai sustentar esse sistema dessa forma? E a questão da expectativa de vida. Esses dois últimos argumentos são difíceis de serem combatidos. Porque a gente fala, bom, de fato, precisa de uma reforma. Agora, que reforma... É que a pirâmide mudou, mas você não sabe qual reforma. Que reforma é essa? Eu acho que essa que é a questão. E pensar na ideia de idade mínima. Porque a idade mínima, 65 anos, também ela equipara homens e mulheres. Ela equipara setor urbano e setor rural e equipara homens e mulheres. Trabalho banal, trabalho intelectual. Mas é o problema que eu acho que o Eliezer vai complementar. Uma coisa é ter o trabalho intelectual e outra é ter o trabalho manual, que é completamente diferente para 65 anos. E só um último aspecto que eu queria destacar, que é o seguinte, quando se fala da falência do sistema, acho que vários estudiosos, vários economistas, eles têm mostrado que o setor, a previdência, ela não é deficitária, ela é superavitária, que quando se olha para o orçamento, se olha apenas para o aspecto contributivo, não se olha para a contribuição daqueles que, de fato, são beneficiários e associados ao INSS, mas não se olha para a questão das outras contribuições sociais que não são de caráter, da contribuição daquele que é o futuro beneficiário. Então, a gente não olha para o orçamento geral da Seguridade Social, não pensa nos termos da Constituição de 88, e se pensa somente nesse aspecto específico. e se visa penalizar o trabalhador rural, e o trabalhador rural. Porque se pensa o seguinte, ele que onorou o sistema, porque ele não contribuiu. Exatamente. Mas isso não é justo, não é justo, não é justo. A gente não está falando. 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 Ele não tinha nada, quer dizer, ele não tinha absolutamente nada, não tinha a quem recorrer. Sim. Isso é um acordo antigo que foi feito lá atrás. Agora ele ficou fora. Mas acontece que a ideologia em voga, ela vai dizer o quê? Não, é justo que você receba conforme a sua capacidade contributiva. Sim. Se você tem uma maior capacidade contributiva, você paga, porque você pode receber mais no mercado. Então, esses elementos que orientam essa proposta de reforma precisam ser discutidos e combatidos, porque eles não são justos. Sem dúvida. Eles são apresentados de uma forma justa, como se fossem justos, mas eles não são. Elia Zé. Então, eu queria começar por essa questão da situação financeira da Previdência. Sim. Porque isso é uma mentira. É uma mentira. Não se apresentam os números. Está certo? E muito menos se discute o objetivo da Previdência como seguridade social. Ela não é simplesmente uma aposentadoria. Ela é mais do que isso. Ela é aposentadoria mais do que isso. E tem várias fontes de arrecadação garantidas na Constituição. E tem estudo que diz que a Previdência tem dinheiro. Ela não é... Ela é superavitada. Ela não é necessitária. Ela é superavitada. E tem estudo sobre isso. Mas o problema é que não apresenta, não se fala. Só fala superficialmente e não apresenta os dados. Então, essa é uma questão que a gente... E tem mais. Tem os sonegadores. Tem muitos bilhões sonegados de empresas que não pagam. Certo? Tem várias empresas que não pagam. E o governo não cobra. E diz que ela é. E aí... E o segundo... E entra na segunda questão que é... Eu acho importante que além de subir, está propondo aumentar a idade para 65 anos, mas já tem discussão que é para chegar em 70. Tá certo? Não devemos colocar o 70 como um bode e dizer, vamos ficar com 65 que pelo menos... Porque daqui a pouco eles vão botar o bode na sala. Fala que é 70... Não é um problema de bode, mas a discussão é para chegar aos 70 anos. E ao chegar aos 75 anos, aos 65, tem um problema que é sério. Essa questão de igualar... É para igualar a aposentadoria da mulher com a aposentadoria do homem. Tem um problema sério aí. A mulher não pode... Ela não pode ser contabilizada igualmente o homem. Porque a mulher, infelizmente, a nossa sociedade funciona de uma certa forma que a mulher trabalha mais. É, por mais que falemos em igualdade de direitos. Nós queremos... Uma coisa é o que nós queremos. E o que nós queremos é muito pouco, é um setor muito pequeno. Uma coisa é o que a gente quer, a igualdade, mas não tem igualdade. As mulheres trabalham muito e muito mais. E esse dia o ministro ainda fez um... Um comentário, um comentário. É melhor nem citar o ministro. É outro ponto, mas é aí que... Mas na questão da aposentadoria, isso é inadmissível. Isso é inadmissível. E eu queria dizer o seguinte, os trabalhadores, os pobres, quem vive da sua força de trabalho, quem não tem recurso, né? Começa a trabalhar antes dos 20 anos. Muito antes. Muito antes. E quem tem dinheiro e tem recurso não começa a trabalhar nem aos 25. nem aos 25 ele começa a trabalhar. O rico não começa aos 25. Mas os pobres começam a trabalhar. Em 15 anos. Eu, na verdade, eu comecei com 9. Nunca mais parei. Comecei na roça, mas é um caso específico. Igualdade rural é importante. Então, na roça. Então, nós temos alguns problemas. Tem o trabalhador rural, que é outra realidade. Tem os pobres que vivem só de sua força de trabalho, que ao aprovar essa lei vai ter que trabalhar 50 anos ou mais. Mas tem um outro fator que eu queria destacar. Os operários na cidade hoje, isso é provado. Quem trabalha, quem não é trabalhador rural, mas trabalha dentro de uma fábrica, dentro de um banco, não aguenta trabalhar 40, 50 anos. Não aguenta. Numa linha de produção numa empresa montadora hoje, com 15 anos de trabalho, ele está extremamente destruído. 20 anos de trabalho. Está destruído. Com doenças físicas, na coluna, nos braços e, inclusive, doenças psicológicas. Os bancos hoje estão desse jeito. Os bancários estão desse jeito. Depressão. Porque o trabalhador parece que é um serviço mais leve, mas a pressão psicológica para vender um produto que o cliente nem foi lá para comprar, porque foi lá para pagar uma conta e não foi para comprar nada do banco. Como é que esse trabalhador vai conseguir aguentar 50 anos trabalhando para depois aposentar? A média de vida também no Brasil não é... A média de vida cresceu, mas tem região do Brasil que a média de vida é baixa. No Maranhão, a média de vida é 67 anos. Quer dizer, o cara aposenta com 65, daí dois anos ele já morreu. Então... Deixa eu ouvir a Andréia um pouco. Não, só um outro aspecto que acho que é importante também a gente considerar na discussão sobre a reforma que está sendo proposta é a desvinculação dos benefícios previdenciários do salário mínimo, que é um outro problema. Esse é o mal. Essa é a questão mais grave. Por quê? Porque o salário mínimo ele é um balizador da remuneração, não só dos salários da ativa, mas também... Isso é muito certo. ... dos trabalhadores inativos. E se você desvincula as duas coisas, os benefícios eles vão cair ainda mais. Os benefícios que já são baixos... Eles vão cair muito mais. A proporção de benefícios entre um e três, porque agora também não tem mais uma vinculação... Por número de salários mínimos, mas, digamos, em torno de um e meio o salário mínimo um benefício previdenciário, se você desvincula, você cair ainda mais. Você vai cair mais. Esse é um problema seríssimo que está previsto. Não vai se ter o mesmo reajuste, ou seja, a condição que hoje um aposentado tem de sustentar, que muitas vezes sustenta uma família inteira, muitas vezes o benefício, a aposentadoria, é a única remoderação de uma família, se você desvincula isso do salário mínimo, a possibilidade de sustentar a sua família vai ser afetada e reduzindo a mais. Inclusive pelos dados econômicos, só lembrando isso, que boa parte de algumas cidades dos rincões desse país vive com salário de aposentado. De aposentado, sim. A economia só funciona com salário de aposentado. Olha, o nosso tempo vai acabar. Então, eu vou deixar um minuto e meio para cada um terminar, tá bom? Sim. Porque, se não, eu quero ouvir que cada um tenha uma opinião sobre o programa. Resumir, porque essas eleições vão ser votadas provavelmente o ano que vem, eu não acredito que isso não seja votado esse ano com a eleição municipal. Então, eu vou dar um minuto e meio para cada um terminar. Vou começar com a ideia, Zé. Nós temos, estamos aí no sindicato, a nossa opinião é de que as reformas em geral que aconteceram no último período, todas elas trouxeram prejuízo aos trabalhadores. A Previdência não é nova, já teve a mudança do tempo de contribuição por tempo de serviço que trouxe um prejuízo enorme para a classe trabalhadora, porque ele não pode contar mais o tempo que trabalhou, ele tem que contar tempo de contribuição, tá certo? e tem muitos trabalhos que não contribuem, tem muita empresa que não pagou e tem também o fator previdenciário no sentido de reduzir o valor da aposentadoria. Então, muitos trabalhadores têm que continuar trabalhando porque se ele aposentar em um determinado período, a aposentadoria... Se ele aposentar com 40% ele perde 30% com 40% Então, a reforma da presidência já vem acontecendo, trazendo prejuízo, depois vem o setor público, mas dentro dessa reforma tem uma outra coisa que a gente até não falou aqui que é o PPE que eles estão enfiando lá no meio também. Quer dizer, agora você vai negociar a redução do salário, não é? Porque o PPE, o Programa de Proteção ao Emprego, com um acordo que reduz 30% do salário, 15% o trabalhador perde, 15% o governo paga e a empresa não paga nada, a empresa ganha 30%. Quer dizer, são todas as reformas na ordem de garantir a saúde do negócio e da empresa. E para a classe trabalhadora, para o trabalhador, para o salário, não é? Então, mas eu acredito que os trabalhadores vão impedir isso. Eu não estou achando que vai passar de... Agora, eu vou ouvir a Andréia. Eu também queria destacar essa lógica, que é uma lógica comum que orienta essas reformas. Essa lógica de modernização que, na verdade, é uma retirada de direitos, nos dois casos, tanto da legislação trabalhista quanto da previdenciária. Uma lógica que foi instituída nos anos 90, no Brasil, com força. Ela arrefeceu um pouco no período de crescimento econômico. Nos governos do PT, essa lógica foi, digamos, deslocada um pouco. Ela continua existindo, mas em segundo plano e ela é retomada com força agora. Essa lógica, ela é muito difícil de ser combatida porque ela é internalizada. É uma lógica que é apresentada pelas empresas, ela é apresentada pelo patronato, mas ela é internalizada por muitos trabalhadores. Como eu disse, muitas vezes, a gente vê com naturalidade a ideia de que vivemos mais, precisamos trabalhar mais. Então, é difícil combater esse tipo de lógica. É mais fácil combater a terceirização porque, como disse o Elisar aqui, as pessoas, mesmo que não sejam terceirizadas, percebem os efeitos nefastos da terceirização. Agora, as duas reformas, elas estão interligadas. A reforma da trabalhista, ao precarizar direitos, ela vai afetar a Previdência. Então, se coloca as coisas como se não tivesse nenhuma relação, elas têm toda a relação. Porque, se você diminuir salário, a arrecadação vai diminuir também. Então, não tem muito sentido fazer esse debate de maneira desvinculada. Eu acho que é interessante o programa ter proposto aqui um debate conjunto desses dois temas. Agora, eu também acredito que haverá resistência porque houve uma grande resistência em relação ao projeto de terceirização em 2015, justamente porque é onde as coisas pegam mais e a percepção é maior e eu acho que os sindicatos podem construir uma resistência, tem propostas de greves sendo trabalhadas. É exatamente esse ponto que eu queria fazer nessa nota final. Onde há resistência sindical, lutas sociais, ação das periferias, essas medidas são combatidas pelos trabalhadores, pelas trabalhadoras, pela população que depende do trabalho para sobreviver e não passam. Onde não há resistência, elas passam. Ou seja, não é inevitável, não há inevitabilidade na história. Na França, por exemplo, o governo Holand está tendo uma resistência muito importante. O Chile, hoje, tem mobilização diária de idosos que perceberam que a previdência privada foi um saque e ontem ou anteontem nós tivemos rebeliões da juventude. Meninos de escolas médias, que percebem que o destroçamento e a privatização, aqui se fala no ensino chileno como espetacular, tudo privado. E onde há resistência, isto não passa. O Equador, por exemplo, com todas as limitações que tem, tem uma legislação que proíbe a terceirização, para dar um exemplo. Claro que se o empresariado burla e faz, é uma história que nós já sabemos. Quando tem legislação, a favor deles, eles cumprem, e quando não tem, eles burlam. Mas é vital que haja resistência. Como as questões são vitais, trabalho, vida, tempo de vida, dentro do trabalho e fora do trabalho, evitar esse destroçamento no seu dia a dia, isto traz resistência popular e isto vai ser uma... vital para que esses projetos no seu conjunto sejam travados e não sejam aprovados. E este governo não tem legitimidade porque não foi eleito com este programa para fazer esta contra-reforma. É mais um elemento que ajuda a faça avaliadora. Bom, eu queria agradecer imensamente vocês. Queria agradecer o Eliezer Mariano da Cunha, do Sindicato dos Metalúrgios Campinas, e Andréia Galvão e o Ricardo Antunes, ambos do Instituto de Filosofia e Associação, para nos proporcionar e tentar estarecer um pouco para você, telespectador, sobre essa questão que vai afetar todos nós. Todos nós vai afetar. Todo mundo vai sentir no bolso, principalmente quem está envelhecendo. Eu acho que tem essa discussão. Hoje você tem uma expectativa de vida maior do que a gente tinha e se não tiver recursos, como eles ficam anunciando o tempo inteiro, eu acho que tem um discurso ideológico gigantesco por detrás disto, dizendo que vai faltar dinheiro, um catastrofismo que usa-se. A imprensa também usa muito isto. Não vamos esquecer o papel da imprensa de fazer esse catastrofismo todo, forçando quase que algumas reformas. Eu acho que, como vocês falaram, eu acho que deve, se a resistência vai depender muito da população brasileira em apoiar ou não apoiar essas mudanças. Obrigado a vocês e até o próximo Palavras Cruzadas. Transcrição e Legendas Pedro Negri